Fala turma, vamos lá para mais um vídeo, nesse vídeo aqui turma, vou mostrar aqui para vocês algumas peças, tá, do projeto final já, tá, tá desse lado aqui, esse aqui é o projeto antigo, tá, esse projeto aqui tá perdido, tá, esse projeto não tá tão, tão real quanto esse, tá, e... E tem uns detalhes aqui que deu um pouco de trabalho para estar fazendo, ter função, né, e bom, vamos lá, esse aqui já é o projeto final, tá turma, aqui não tem mais o que modificar, estou imprimindo algumas peças, tá, aos pouquinhos aí, certo, aqui ó, os puxadores aqui da grade, tá, tem aqui os defletorzinhos aqui na lateral da bochecha, tá, É opcional, tá pessoal, quem vier adquirir aí o STL ou até mesmo a cabine pronta, impressa já, a questão dos defletores aqui ó, que vai na bochecha, vou estar mandando solta, tá, aí quem quiser colocar, coloca, né, a forma para colocar seria na cola mesmo, tá, Você dá um pouquinho ali de cola ali, tech bond e cola na bochecha, tá, então, isso aí é opcional, tá, vai de cada um, colocar ou não, certo, então, como, ó, a função dessa daqui ó, como alguns já viram aí nos vídeos passados, A grade abre, a de cima e a de baixo aqui, certo, é a função de abrir para subir aqui para cima, né, aí o motor vem aqui, apoia aqui para fazer alguma manutenção na parte de cima aqui da cabine, tá, A mesma função que tem nessa, vai ter nessa, porém, essa aqui está mais atualizada, atualizei algumas ressaltos, vincos, rebaixos e algumas funcionalidades aqui na frente também, tá, Que aí é onde foi, deu muito trabalho para estar fazendo, tá, então, ó, funciona assim, fecha ali, beleza, abre as portas aqui, né, esse projeto já era, tá, projeto atual, atualizado, É esse aqui, tá, turma, para quem vier adquirir, já vou deixando bem claro, 100% não, tá, mas 95%, eu garanto que está parecido com a, com a Scania em escala real, tá, Então, vamos lá, ó, função, vai, né, aqui, ó, uma das funções, abrir a grade, certo, vai abrir a grade normalmente, certo, turma, tá, As portas, né, claro, né, tem que abrir, aqui algumas peças, tá, turma, só para mostrar para vocês aí, como está ficando o projeto final, tá, é a grade fecha, E o que deu mais trabalho foi essa função aqui, ó, abrir as bochechas, tá, turma, certo, isso aqui deu trabalho, por causa daqui, ó, certo, Porque essa parte da bochecha, ela divide o mesmo vão, aonde abre a porta, tá, e é aí onde deu bastante trabalho para estar chegando nessa função aqui, certo, Então, ó, bochechinha abre agora, tá, e a grade também, aí vai ficar toda, toda aberta aí, né, certo, como na escala real, tá, turma, E aí, o que que acontece aqui, turma, elas, aqui para não ficarem abrindo, vai um imãzinho aqui, ó, de deldímio, tá, aqui, 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 aqui na bochecha vai um também, tá, Que é para não ficar abrindo, né, e aí para fechar é só encostar aqui, ó, e aí o imã lá, deixa travado lá, tá, turma, Então a grade abre, certo, e as bochechinhas agora também abrem, certo, e aí dá para você fazer várias cenas aí com, com essa, com essa cabine aí, né, turma, Para quem vier adquirir, né, são funções que em outras miniaturas aí raramente você vai ver essa função, tendo essa função aí, né, turma, Abrir bochecha, abrir grade, abrir porta, até miniaturas aí, pessoal, em escala de fabricantes aí, até de renome aí, não tem essas funções, tá, Porém aqui é tudo de plástico, né, turma, aqui o filamento que eu uso é o PETG, filamento bom, flexível, aguenta certos impactos, tá, Então não é algo que vai ser, se você vai adquirir, vai se desfazer, não, se você cuidar bem, vai durar por muitos anos aí, muitos anos pela frente, tá, Outros detalhes aqui, turma, ó, farolzinho de milho aqui do para-choque, tá, tem aqui essa pecinha aqui final, tá vendo essa pecinha aqui, ó, Essa pecinha, algumas Scania, funciona como esguicho do farol, tá, ela sai pra fora, e aí vem esguicho no farol, tá, vou tentar trazer essa função também pra esse projeto, tá, turma, Já tá aqui impressa aqui, ó, aí falta o para-choque, falta bastante coisa pra imprimir aí, tá, turma, e assim, turma, logo, logo vai estar disponível pra venda o STL, Pra quem quiser adquirir o STL, tá, a questão da cabine vai estar disponível também logo, logo pra venda, só que a cabine leva um certo tempo aí pra estar imprimindo ela, né, Deixando ela do jeito que tá aqui, do jeito que tá essa, tá, só que nessa versão, leva um certo tempo, e só entrego sem a pintura, tá, turma, com a pintura, pra mim não dá pra entregar, O acabamento fica por conta de quem vier comprar, e pinta da cor que quer, dá o acabamento que quer, entendeu, Claro que eu vou passar os detalhes aqui, né, turma, aqui, nos vídeos aqui, de como você vai dar o acabamento, né, na cabine aí, né, que você vem adquirir aí, certo, turma? Tem aqui também, ó, turma, farol de milha do teto, deixa eu pôr aqui assim, ó, tá vendo, ó, Como na real, tem esse apliquezinho aqui, ó, sai, certo, aqui também tem esse apliquezinho aqui, tá, vendo aí, ó, fica assim, ó, tá, Isso aqui eu copiei, turma, bem, bem parecido com a real, certo, pra ficar bem realista aí, na miniatura aí, tá, É isso aí, ó, ficando assim, ó, tá, a grade aqui de baixo, também vai ser funcional, igual essa aqui, tá, bem aqui, ó, E, ó, deixa eu abrir primeiro essa, e aí abre aqui embaixo, tá, vai ser bem, vai ser igual aquela ali, tá, só que aí aqui tá mais, Tá mais realista do que essa outra cabine aqui que eu fiz, tá, essa aqui já é a quarta cabine que eu fiz e... E aqui tá mais real, tá, foi o que eu mais consegui chegar com a Scania real, tá, turma? E é isso, turma, o vídeo de hoje é esse aí, ó, mostro pra vocês aí essas funções aqui, Que o novo projetinho aí, o novo modelo aí atualizado, tá, vai ter aí, certo? Então tá aí, ó, tá, o maleirinho aqui da porta também, turma, aqui da porta não, aqui atrás da, Nessa parte de trás da cabine também vai ser funcional, tá, nessa nova atualização aqui que eu tô fazendo aí, certo, turma? Então também vai ser funcional aqui, o defleitorzinho aqui vai abrir igual esse aqui também, tá vendo, ó, ele abre, Vai ser funcional também, e é isso, turma, leva um tempinho, mas a gente vai fazendo aí aos poucos aí e vai dando certo aí, tá, turma? Bom, turma, o vídeo de hoje é esse aí, pra você que não é inscrito, já se inscreve aí no canal, Não esquece de deixar aquela clássica pelo like, dúvidas e comentários na parte de baixo do vídeo, E não deixe de seguirem e acompanharem os outros vídeos do canal, certo, turma? Inclusive desse projetinho aqui que já tem dois meses que eu estou modelando essa Scania 770S, certo, turma? Fui! Fui!